A senhora tem uma música que fala do Luís do Gelo O Luís do Gelo A senhora que você tem ideia em mim Eles vão dar a palavra Você vai onde? Ele tá se aguentando, ele tá se aguentando Mas é bom, mas é bom Diego Ferrovi, após direção O Paró 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 Me conta primeiramente Onde é que você tem essa juíza, essa empenha Maravilhosa De fazer essa letra Pensa em mim do nome Onde foi, rapaz? Você estava onde? Estava em casa Estava em casa Sofrendo Sofrendo Por causa disso que a mulher, rapaz A mulher pra não ser frio mais A mulher dá um gênero A gênera, você tem que beber o risco E aí você falou O que é que esse gênero que você Você está me dando? Esse gênero que você me deu Eu que bebeu o risco Eu não sei que tem essa letra Eu que fiz Eu e os parceiros E o que tem essa música? É maior 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 Bola assim ó O que é que esse gênero que você Saiu que foi Eu disse O que é que esse gênero que ela me deu Tá formando o pão Esqui O que sabe Eu e minha letra sempre está Sofrendo Quero que eu confessar Entra em meus olhos Que sai o peito O que é que é que é que é que você sabe O que é que é que é que eu Eu e meu O que é que ela me deu Contra o que eu E se faltava O que sabe que eu quero sempre estar sofrendo Quero te confessar olhando os meus olhos Me saio perdendo Vamos mais gente Nós também é muito trabalho, eu sou o Angelo Eu toco aqui em todo o Brasil, graças a Deus Quero ver se é o Angelo Vamos lá, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Vamos de novo A rocha O gelo dela me deu, tô tomando um esqui Pra missão de ver, pra missão de ver o que é ler, eu sei O gelo dela me deu, quero ver confessar olhando os meus olhos Me saio perdendo O gelo dela me deu, pra missão de ver o que é ler, eu sei Quem poderia imaginar as rodas que o mundo daria Olha quem tá vindo e procura E deixando aí, ó Só depois que me perdeu, descobri que socorro que queria Eu era todo o seu, mas você não via Não, não, não basta nem ver o que é ler, eu sei O gelo dela me deu, agora eu sei Obrigado. Obrigado.